Olá, conforme prometido na última webconferência, hoje eu estou gravando a videoaula para apresentar os conteúdos que nós selecionamos e consideramos mais relevantes dentro do que está posto na disciplina Aspectos Legais para o Ensino da Arte, nos parâmetros curriculares para o Ensino da Arte. Então a gente começa fazendo alguma reflexão, quando a gente diz assim, nós insistimos que toda a nossa docência, o exercício da docência, as nossas práticas, elas estão pautadas numa história. Então o nosso presente, mais do que nunca, conforme Galeano, ele está pautado numa história e essa história que pertence ao passado, é dela que nós vamos nos apropriar para viver o hoje, para podermos projetar o futuro. E dentro dessa reflexão, a gente diz o seguinte, que história de arte e educação queremos fazer? Uma história em que a escola e o professor mudem seus modos de pensar, trazendo materiais presentes na realidade dos alunos, mas também trazendo os conhecimentos artísticos, culturais, produzidos ao longo da evolução da humanidade, para que os alunos possam apreciá-los, analisá-los e fazer suas críticas, para que possam discutir, trocar ideias e experiências. Uma história que também promova o encontro com outras culturas, outros padrões estéticos, outras linguagens, a fim de desenvolver nas crianças uma criatividade única, individual, diferente, a fim de despertar nelas o interesse pelas artes e fazê-las compreender a sua importância. Ressaltamos aqui dois pontos, em seguida, dando continuidade, mas aí a gente falta um pouquinho. Nós queremos uma escola que possibilite mudanças. Lembrando que cabe a nós, professores, criar condições para mudança. A mudança se dá no outro, mas com as intervenções do externo, das ações, que são daquilo que é propiciado pela escola. Então, nós somos responsáveis por isso, criar situações de aprendizagem e, consequentemente, haverão mudanças. Uma história que promova uma arte e educação de qualidade, sem distinção de classes ou etnias, que recupere a história da arte e a história do ensino da arte, a fim de compreendermos as práticas do passado e aprendermos com elas, para sabermos o que é preciso mudar, de acordo com as necessidades e interesses da sociedade de hoje. Isso significa que nós não podemos ficar presos ao passado, nós não podemos desconhecer onde estamos vivendo, o cotidiano, as situações que estamos vivendo. Sabendo delas, nós vamos ter embasamento para agir e interagir nas situações que se apresentarem. Para sermos professores de arte, temos que conhecer arte, queremos apreciá-la e estarmos dispostos a experimentar as suas novas formas de existir. Ou seja, não dá para mim ou para qualquer um de vocês que hoje estão no caminho, porque estão para o exercício da docência em arte, estão fazendo um curso de licenciatura em arte, estão se preparando para o exercício do ensino da arte. Não dá para centrar o nosso pensamento numa arte do barroco, do renascimento ou da Idade Média. Nós temos que conhecer todos esses movimentos artísticos para que hoje nós possamos experimentar, agir e interagir no que nós hoje temos à nossa volta, que é a arte contemporânea. E aí é o que nos possibilita perguntar, isso é arte? Como fazer arte? O que é arte? Isso nós só vamos conseguir quando nós conseguirmos, nós tivermos uma boa, primeiro construindo os saberes, depois uma boa interação com os diferentes níveis e com os diferentes movimentos artísticos que ocorreram, que aconteceram na história da humanidade. E aí a gente pega o seguinte, objetivos e práticas da arte na história da educação brasileira. Nós tivemos, conforme eu falei, nós temos que entender o seguinte, o que aconteceu em cada século? O que nos trouxe até aqui? Por que que hoje nós temos um modo diferente de pensar a arte e educação? Foi do nada? Como é que isso aconteceu? Então, o que nós podemos trazer? No início do século XX, nós tivemos, além do desenho nos moldes europeus, nós tivemos também trabalhos manuais, música e canto orfeônico. Esses três, vamos chamar de conteúdos, faziam parte dos programas de escolas primárias e secundárias. Aí alguém me pergunta, e quem fazia isso? Quem trabalhava? Quem era o professor dos trabalhos manuais? Quem trabalhava música? Quem trabalhava canto orfeônico? Então, lembrar o seguinte, principalmente nos trabalhos manuais, eram considerados ou os artesãos conhecidos no entorno de cada escola, ou mesmo aqueles professores dos chamados que têm o melhor jeitinho, que têm habilidade, que têm talento. Ah, fulano não é tão jeitosa, fulano tem um talento para bordado, fulano tem um talento para decorar vasos, para fazer flores. Ele ia trabalhar, dar as aulas de trabalhos manuais nas escolas. E o que se valorizava de fato no que chamava de educação artística? O domínio das técnicas de desenho. Que técnicas são essas? Aquelas pessoas que trabalhavam melhor, ou dentro dos padrões europeus, que conseguiam representar por meio do desenho, o desenho retratístico, mais próximo do real. Pegava a figura humana e traçava mais próximo do retrato, mais próximo do real. Essas eram as técnicas consideradas as melhores técnicas para o desenho. O que o professor fazia nessas aulas? Ele era o transmissor do conhecimento. Ele era aquele que levava os modelos e os padrões estéticos da Europa para serem reproduzidos na sala de aula. Lembrando que só a gente buscar dentro da história da arte, que padrões estéticos nós herdamos da história da arte europeia? Que padrões são esses? Então, a gente lembra aí, esses modelos é que foram a reprodução. Então, desenhar uma figura humana tinha divisão correta para fazer isso. O nariz, o cabelo, a boca. Não existia uma representação de etnias diversificadas. Era sempre um predomínio do povo europeu desenhando para o povo europeu. E na escola tradicional? Então, a gente sabe, vocês já viram, a questão das tendências pedagógicas. E a gente sempre volta a lembrar o seguinte, todo professor, não importa de qualquer área do conhecimento, ele deve, ele tem por obrigação conhecer os diferentes modos de agir e interagir fazendo uso das diferentes tendências pedagógicas. Então, a gente tem que saber o seguinte, que tendência é tradicional, que tendência é progressista, que tendência é escola novista? Ou, que tendência é crítico social dos conteúdos? Nós temos que saber a função, o que faz o professor, como atua o professor, como age e reage o aluno nessas diferentes tendências pedagógicas. E nós sabemos também, aprendemos também, que as tendências pedagógicas numa sociedade, e aí a gente pode chegar mais perto da gente trazendo para o Brasil, essas tendências, elas vivem, elas vivem, na verdade, é num contexto onde elas estão juntas, caminhando, fazendo os percursos lado a lado, cada um ao seu modo. Não é que acaba, não tem um período em que a escola tradicional acabou no Brasil. Não tem um período em que a escola nova acabou no Brasil. Nada disso. Algumas escolas estavam centradas na pedagogia nova, outras na pedagogia tradicional, e outras já estavam abrindo os caminhos para a chamada tendência crítico social dos conteúdos, que traz para a tendência progressista. Assim como nós vimos que muitas escolas apoiaram o construtivismo, enquanto outras estavam usando outros métodos de ensino. Então, não são todas as escolas que trabalham com a mesma tendência. Mas, no contexto da escola tradicional, nós temos um destaque. Qual era a proposta da escola tradicional? Atender a demanda de preparação e habilidades técnicas e gráficas. Por que isso? E aí a gente tem que lembrar o seguinte. Nós temos uma lei da educação, uma LDB ou LDBEM, que é Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, que é considerada a lei tradicional ou lei tecnicista. Por quê? Porque ela está exatamente direcionando a educação para as habilidades técnicas. Ela é uma lei criada por encomenda pelo governo, que naquele momento, à época, era o regime militar que vivíamos no Brasil. E o Brasil estava focado no desenvolvimento de todas as áreas. Então, precisava crescer na construção civil, no fabrico de imóveis, e na abertura de estradas. Então, precisava formar profissionais. Tanto é que é essa lei de diretrizes e bases, a Lei 5692, que dá a abertura para as escolas técnicas. Por isso que a escola tradicional está centrada nisso. O desenho era considerado a base de todas as artes. e tinha por objetivo desenvolver habilidades técnicas e o domínio da racionalidade, apresentando-se no sentido utilitário de preparação técnica para o trabalho. As atividades eram fixadas pela repetição. Ou seja, se é desenho, um modelo a ser copiado, 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 quantas vezes forem necessárias até atender aquilo que era exigido e compreendido pelo professor como aprendizagem. As relações entre professor e aluno eram autoritárias. O professor era o centro. Ou seja, ao aluno não cabia questionar. O professor era o que detinha o conhecimento e, portanto, era ele quem sabia. E ainda é assim no pensamento da escola tradicional. Quem abre a boca para determinar o que há de ser feito é o professor. As relações, portanto, eram autoritárias. O professor era o centro. O conteúdo era desvinculado à realidade social e não considerava as diferenças individuais. Ou seja, o aluno, se ele está numa sala, nessa mesma sala, todos vão receber o mesmo ensinamento, do mesmo modo, os mesmos caminhos. Se ele não aprendesse, ele ia ficando para trás. Só ia para frente aquele que conseguisse superar, que conseguisse acompanhar as exigências, as exigências e compreensão como aprendizado do professor. E aí nós tivemos, nós temos também, e o PCN aponta isso, o contexto da escola nova. Então, quando se fala de escola nova, às vezes algumas pessoas pensam que a escola nova é uma escola que surgiu, é assim como hoje a gente pode pensar na escola hoje que o governo estadual está lançando, que é a escola ativa, a escola viva. A escola ativa foi chamada na época, aqui, inclusive, no Espírito Santo, nós tivemos uma, que era o pensamento de escola novista. Na verdade, por que escola nova? Porque aqui muda a situação. A escola nova enfatiza a expressão e a criação do aluno. Aqui o professor ganha um novo papel. Aqui o professor não é o que detém o saber. Não é o professor que determina, que dá as ordens. Aqui o professor oferece condições. Possibilitando que o aluno faça as suas escolhas, que o aluno se expresse no seu modo, aquilo que ele aprendeu de fato, aquilo que ele entendeu dos conteúdos que foram ensinados. Porque esse pensamento, o pensamento de escola novista, ele pretendia oferecer todas as condições para que o aluno pudesse produzir, expressando criativamente. Ou seja, aqui não era uma repetição. Aqui é possível fazer uso da criatividade. É liberdade de expressão. Com isso, o aluno deveria aprender a fazer, fazendo. Só que, o que ocorre? Nem todo mundo sabe ou sabia trabalhar com esse pensamento. O professor não tinha aprendido o que, como fazer com esse novo pensamento. As suas atitudes, como deveriam ser diante desse novo pensamento em educação. O que ocorre? Com a questão de dizer o que vale, enfatiza a expressão e a criação do aluno, o aluno foi deixado para que ele vai aprender fazendo, cada um vai fazendo o que quer, na hora que quer. E isso se tornou uma prática do fazer pelo fazer, que é chamada hoje de laissez-faire. Ficou solto, sem uma possibilidade de fechar, amarrar uma aprendizagem. As coisas ficaram soltas, aprendendo partes de muitas coisas, sem chegar a uma sistematização de aprendizagem. E aí a gente traz, separando da escola tradicional, a questão da escola tecnicista. Nós falamos da lei tecnicista, que é a 5692, barra 71, mas aí foi fechando, e aí foi trazido um pensamento que era, de fato, uma pedagogia tecnicista. E aí, diferente da escola tradicional, aqui o desenho técnico é que ganha força. Aqui é o ponto central do ensino da arte, é o desenho técnico. E aí alguém vai falar assim, mas que diferença é essa, professora? Desenho técnico. Aqui o aluno vai aprender, por exemplo, a fazer plantas de casas, de edifícios, vai fazer desenhos para a criação de objetos. Ele vai aprender, antes de qualquer coisa, o desenho geométrico, da geometrização da forma, ele chegar ao chamado desenho técnico, aplicação nas plantas. Os desenhos, principalmente, que serão aplicados na construção civil. Naquele momento que o país estava vivendo num momento considerado de desenvolvimento, de crescimento. E por que isso? Para preparar para o mundo profissional. Então, a escola tecnicista, ela traz o desenho técnico exatamente para preparar profissionalmente o aluno. Então, assim como as escolas técnicas trouxeram curso de alfaiate, curso de estradas, curso de macinaria, e curso de edificações, edificações, que eram os cursos técnicos, os primeiros oferecidos pelas escolas técnicas, inclusive a escola técnica, que hoje é o IFES, aqui no Espírito Santo. E aí, o que ocorre? Quem é o bom aluno? É aquele aluno que sabe construir, sabe trabalhar com o desenho técnico. Por isso que valorizava-se o saber construir. dentro da outra parte que não estava ligada ao desenho técnico, adere-se ao uso de sucatas e os materiais descartados pela sociedade nas produções dos alunos. E aí, o que é isso? Se nós estávamos vivendo no país um momento de crescimento da economia, de desenvolvimento, a via consumo. E esse consumo, ele resulta em que? Lixo. E lixo pode ser transformado, deixar de ganhar o caráter de lixo e ser chamado de sucata na reutilização. Então, ele deixa de ser lixo. Sucata é aquilo que não é considerado lixo. É aquilo que pode ser reaproveitado. E aí, é por isso que a gente vê ainda até nos dias de hoje o aproveitamento, a reutilização dos materiais. São os potes de shampoo, de iogurte, as garrafinhas, os talheres de madeira, os talheres de plástico e outros objetos que seriam considerados lixos, mas a partir do momento da reutilização, aí eles são chamados sucatas quando eles tomam um outro caminho, que é a criação de novos objetos, principalmente decorativos ou mesmo para brinquedos, como é o caso de carrinhos, com as caixas quando fazem bonecas, botões para decoração, próprios restos de lã, restos de barbante. Embora hoje já tenha muita gente usando o novo fazendo como se fosse sucata, mas na época o prevalecia era o uso da sucata, ou seja, aquilo que no primeiro momento seria considerado lixo, ele passa para um reaproveitamento, uma reutilização, ganhando então o nome de sucata. E aí, nesse momento, para a arte, exige conhecimento para esse tipo de trabalho? Não, não há compromisso com o conhecimento ou com as linguagens artísticas existentes. cada um inventa alguma coisa, então cada um leva, o professor de arte levava aquela sacola e pedia para juntar a embalagem disso, a embalagem daquilo, e era um lazer, era uma brincadeira. E aquele, quanto mais conseguisse construir daquilo que pudesse ser associado a um brinquedo ou alguma coisa que pudesse ser utilizada em outro momento, melhor seria, mas conhecimento em si não era valorizado. E aí, como é que essas coisas vão acontecendo? Por que que isso aconteceu? Não é que foi, não aconteceu do nada. Nós tivemos aqueles que são chamados determinantes socioculturais e que foram, e eventos foram considerados importantes, eventos artísticos e culturais que influenciaram a arte e ensino da arte no Brasil. As mudanças que foram ocorrendo é que foram, nos trouxeram até aqui. E o que que foi isso? Principalmente a criação da Escola de Belas Artes no Rio de Janeiro no século XIX, a presença da missão francesa. Ou seja, toda a nossa história do ensino da arte está ligada à presença da missão francesa no Rio de Janeiro e isso se deu no século XIX. Aí nós tivemos um evento de extrema importância que foi a Semana de Arte Moderna de 1922, onde um grupo de artistas das diferentes linguagens artísticas, linguagens e expressões artísticas, num ato inicialmente considerado de rebeldia, mas quis mostrar que nós não tínhamos que estar presos aos padrões europeus. A gente tinha alguma coisa diferente para mostrar. Que outras coisas estavam acontecendo, outras coisas diferentes estavam acontecendo e era preciso mostrar. Outra coisa, a criação de universidade nos anos 30. aí vocês, outra pergunta, ah, então não tinha universidade? Não, não tinha. Eram escolas, escolas superiores. Então nós tínhamos na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, algumas escolas, mas ainda não eram universidades. Pois vocês sabem que para que seja uma universidade, tem que ser, uma universidade é constituída de no mínimo, no mínimo, sete cursos superiores. Então, as universidades começaram a surgir no Brasil nos anos 30. Nós tivemos um outro evento, as Bienais de Arte em São Paulo. Elas surgem a partir de 1951. Na década de 50 e 60, nós tivemos os movimentos universitários que estavam ligados à cultura popular, junto com as ideias de Paulo Freire, inclusive. Esses movimentos, eles trazem, é um movimento para dizer assim, nós somos um país de enorme extensão territorial, um país de mistura, a nossa população, nós somos resultantes de miscigenação racial, nós temos cultura. A população tem diferentes culturas, elas precisam ser divulgadas, não apenas as culturas europeias. Nós precisamos buscar a essência das nossas culturas. Nós precisamos, antes de qualquer coisa, conhecer as nossas culturas. E aí, outros movimentos que surgiram foram da contracultura nos anos 70, quando nós estávamos sendo meio que sufocados, principalmente, pela cultura norte-americana. Então, nós tínhamos, além da cultura europeia, aí nos anos 70, nós estávamos sendo assim, meio que absorvidos, tomados, dominados pela cultura norte-americana, que até hoje, nós estamos, ainda fazemos uso dela nas palavras que foram, que não saíram do inglês. Nós sabemos o significado, mas nós continuamos pedindo e nós almoçamos ou jantamos ou fazemos um lanche, ainda usando o inglês. quando nós vamos pedir, por exemplo, ao telefone, então nós vamos fazer um pedido de um lanche, alguma coisa, e aí quando se fala do fast food, todos nós sabemos o que é. Ou seja, isso é a questão da cultura norte-americana que chegou para nós, assim como McDonald's, isso só para dar um exemplo assim, dos mais conhecidos por aí. e nós tivemos também a criação de pós-graduação em ensino de arte e a mobilização dos profissionais de arte e educação nos anos 80. Gente, nos anos 80, o Brasil começa uma efervescência no sentido de criar não só a pós-graduação, mas de ampliar também os cursos de formação de professor de arte, porque nós tínhamos muito pouco, que tínhamos, não dava conta para trabalharmos aquilo que a lei 5692 chamava de educação artística, embora fosse considerada apenas uma atividade, mas estava lá, existia uma obrigatoriedade dela. E aí nós tivemos também as chamadas, são identificadas as influências socioculturais. Então nós tivemos o quê? Nos anos 50 e 60, nós tínhamos os princípios do liberalismo, do positivismo, dentro do ensino da arte, a experimentação psicológica. O que é isso? Nós temos até hoje pensamento ainda muito forte à presença do liberalismo, do positivismo. A experimentação psicológica, ela ganhou outros caminhos. Nos anos 50 e 60, foi muito grande o uso equivocado da psicologia com a produção artística das crianças principalmente. Quando entra a questão, igual a questão do psicotécnico, os testes psicotécnicos, as crianças, por exemplo, que pintavam uma figura com muito roxo, com muito preto, elas eram encaminhadas ao psicólogo. Se fosse um teste psicológico, provavelmente, ia ser identificado ali como uma criança problema. Hoje, já não é desse modo que se vê, foram muitos estudos nesse sentido, hoje já se tem um ou outro olhar sobre a produção e a liberdade da escolha e até a utilização das cores nas produções, nos desenhos. Hoje, especialistas fazem essas análises, mas não do modo que foi utilizado nas décadas, ainda até, se fala muito de década de 50 e 60, mas até muito pouco tempo atrás, ainda se fazia muito e ainda tem gente que faz uso desse pensamento equivocado do uso de cores e formas na expressão artística como se fosse um problema psicológico. Já falei do tecnicismo da era industrial que foi nos anos 70, os movimentos da organização de educadores, inclusive com as discussões sobre a obrigatoriedade do ensino da arte nas escolas nos anos 80. Então, os anos 80 foram momentos de grande efervescência, principalmente no final da década de 80, depois que nós tivemos a Constituição, porque já se sabia que com a nova Constituição, isso apontava para uma nova lei de diretriz e base de educação. E nós precisávamos, nós, arte-educadores, precisávamos garantir a obrigatoriedade do ensino da arte nessa nova legislação que estava por nascer. E o que nós temos também? Novas concepções estéticas e tendências da arte contemporânea no decorrer do século XX. Então, no decorrer do século XX, é que a gente vê bem aumentado os questionamentos do tipo o que é arte, isso é arte, se qualquer coisa é arte. Por quê? Porque aí é preciso entender que a arte contemporânea ela exige um novo olhar, um novo modo de ver, porque ela tem o artista contemporâneo, ele tem um pensamento diferente do pensamento do barroco, do movimento do barroco, ou do renascimento, ou mesmo do modernismo. Então, nós estamos falando agora da arte contemporânea, trazendo muito mais o pensamento do artista para a sua produção, do que... E até aí vem a questão do comercial também, porque aí vem atendendo as encomendas, mas nós vamos falar principalmente da questão do pensamento do artista nas suas produções. E surgem também os debates sobre os novos conceitos e metodologias no ensino da arte, tomando como base o ensino da arte em países como Espanha, França, Portugal e Estados Unidos, e aí culminou com a elaboração dos PCNs, que são os parâmetros curriculares nacionais, um dos objetos de estudo nessa disciplina. E quais são os objetivos gerais de arte para o ensino fundamental apontados no PCN-ARTE? É importante que vocês observem esse objetivo, principalmente. No transcorrer do ensino fundamental, o aluno poderá desenvolver sua competência estética e artística nas diversas modalidades da área de arte. Artes visuais, dança, música, teatro. Tanto para produzir trabalhos pessoais e grupais, quanto para que possa progressivamente apreciar, desfrutar, valorizar e julgar os bens artísticos de distintos povos e culturas produzidos ao longo da história e na contemporaneidade. Então, observem aqui que o verbo é poderá. então vamos lembrar o seguinte, PCN-ARTE, ele traz arte, ele traz as diferentes linguagens ou diversas modalidades na área de arte. Artes visuais, dança, música, teatro. A LDB, que é de 96, lei 9394, barra 96, ela diz que todo profissional para atuar na educação básica, ele deverá ser graduado na área. Ou seja, pressupõe-se que o que está dito na lei é que um professor de dança tem que ser licenciado em dança, de música, licenciado em música, de teatro em teatro, artes visuais em artes visuais. Ok? Nós entendemos isso. Ele vai poder fazer uso disso tanto para para poder para valorizar e julgar os bens artísticos, para apreciar, então ele vai fazer uso para poder julgar. Não importa. E aí ele vai poder fazer isso só desse momento agora? Não. Ao longo da história e na contemporaneidade. É que ele vai trazer. Tanto faz de que época. Ele vai poder observar, analisar, criticar, conversar sobre. Então, ele poderá fazer escolhas? Ele? Não. o que esse objetivo diz é que ele está se referindo às questões da escola. Então, a escola pode ter um professor de artes visuais, um de dança, um de música, um de teatro e oferecer essas modalidades em diferentes anos da educação básica, no ensino fundamental ou durante todo o ensino fundamental. vai depender da organização da escola. E aí, por que eu estou chamando atenção agora assim? Porque no dia 17 de setembro agora, foi colocado online, está na rede da internet, o documento da Base Nacional Comum Curricular que traz exatamente as diretrizes, ele traz as orientações para o que deverá ser trabalhado nas escolas da educação básica nos próximos anos. E lá, o verbo não é poderá. O tempo é o mesmo, só que o verbo não é pode, poder. Lá, ele deverá. Deverá. E aí, eu faço uma pergunta. Eu não analisei o documento por inteiro. O documento tem 298 páginas. ele está online, está no site do MEC. Se vocês colocarem num site de pesquisa, Base Nacional Comum, ele vai aparecer o link. Segundo os orientadores do setor do MEC que está distribuindo esse documento, ele está online, inclusive, para que nós, sociedade, pesquisadores, professores, possamos dar sugestões daquilo que queremos. Segundo eles, eles vão mudar, eles vão acatar sugestões, vão analisar para acatar. e, a partir da análise e de que forem acatadas algumas sugestões, em março, eles pretendem entregar o documento para a educação básica, e, pois, em julho se encerra o prazo da entrega que foi exigido para a entrega desse documento, porque ele deverá ir para as escolas que são 190, me parece, mil escolas brasileiras que deverão adotar esse documento como base orientadora, porque é a base nacional comum. e, aí, a gente diz o seguinte, nesse sentido, então, se os PCNs apontam, então, o aluno deverá, no final do ensino fundamental, expressar e saber comunicar-se em artes, mantendo uma atitude de busca pessoal ou coletiva, articulando a percepção, a imaginação, a emoção, a sensibilidade, a reflexão ao realizar e fruir produções artísticas. Ele deve interagir porque tudo que vai ser trabalhado em arte deverá possibilitar que o aluno possa interagir com materiais, instrumentos e procedimentos variados em artes visuais, dança, música e teatro, que ele possa experimentar e conhecendo-os de modo a utilizá-los nos trabalhos pessoais. Ou seja, o que diz os PCNs é que o aluno poderá, a partir do momento que ele age, interage, ele mexe, ele experimenta, ele vai conhecendo, ele pode, inclusive, ele pode decidir, ah, eu quero me especializar em música, eu quero me especializar em dança, ou em teatro, ou em artes visuais. a disciplina arte no entendimento do PCN, ele dá esse caráter de possibilidade para que o aluno possa fazer escolhas futuras. E aí, edificando, então, uma relação de autoconfiança com a produção artística pessoal, se eu faço escolha, porque eu confio naquilo que eu faço, e conhecimento estético, ele tem que respeitar o que ele produz e a dos colegas, no percurso de criação, que abriga uma multiplicidade de procedimentos e soluções. Ele tem que compreender e saber identificar a arte como fato histórico, contextualizado nas diversas culturas, conhecendo, respeitando e podendo observar as produções presentes no entorno, assim como as demais do patrimônio cultural e do universo natural, identificando a existência de diferenças nos padrões artísticos e estéticos. E aí, a gente pode pegar um exemplo aqui muito comum nas escolas, que é Guernica. será que todas as crianças que já trabalharam com os recortes que foram entregues nas salas de aula, principalmente no primeiro nível da educação básica, do ensino fundamental, será que quando foi entregue o recorte, porque o painel é enorme, normalmente é um recorte que se apresenta, será que as crianças compreenderam o que estava acontecendo no momento que foi feita aquela obra? Será que compreenderam por que aquela expressão naqueles animais, por que o artista trouxe para ali? Ou, outra coisa, será que as crianças compreenderam o papel que a igreja estava desempenhando no momento que foram feitos as pinturas e as esculturas que estão na Capela Sistina? As pinturas que estão, as reproduções que estão ilustrando a Bíblia Sagrada de muitos, que muita gente tem em casa? Então, a razão da representação, por exemplo, o meio da pintura, dos diferentes modos de representar da última ceia ou a ceia, e aí trazer até porque as diferentes representações, a Nisse, quando faz uma mesa de Santa Ceia, onde ela coloca cacau na mesa. Então, qual a razão disso? é entender essas razões, entender o contexto que a Nisse representa naquela ceia, naquela última ceia. E o contexto que outros representantes levaram à representação própria e o modo, à expressão dos que estão sentados no entorno daquela mesa. E aí, observar as relações entre o homem e a realidade com interesse e curiosidade, exercitando a discussão, indagando, argumentando e apreciando a arte de modo sensível. Compreender e saber identificar aspectos da função e dos resultados do trabalho do artista, reconhecendo em sua própria experiência de aprendiz aspectos do processo percorrido pelo artista. Buscar e saber organizar informações sobre a arte em contato com artistas, documentos, acervos, nos espaços da escola e fora dela. Livros, revistas, jornais, ilustrações, diapositivos, vídeos, discos, cartazes e acervos públicos. Museus, galerias, centros de cultura, bibliotecas, ponotecas, videotecas, cinematecas, reconhecendo e compreendendo a variedade dos produtos artísticos e concepções estéticas presentes na história das diferentes culturas e etnias. ou seja, identificar de pronto a herança cultural presente numa obra. Saber a diferença entre uma produção artística do período clássico, do período moderno, de um artista pontilista, de um artista surrealista. Então, conhecer os diferentes movimentos artísticos e saber falar sobre eles. E aí a gente chega, finalizando essa videoaula, falar um pouquinho de avaliação. Bem pouquinho, mas é como está proposto lá nos próprios PCNs, lembrando sempre o seguinte, para avaliar, nós avaliamos todo dia, toda hora, a todos os minutos. A gente começa, eu costumo dizer o seguinte, a gente começa o nosso exercício de avaliação quando a gente percebe que acordou de manhã. Quando você percebe que acordou, você avaliou. Então, você teve condição. Aí você levanta, você avalia quando olha no espelho, você avalia quando você se veste, se você gostou do que vestiu, do que não gostou, se você gostou da sua expressão hoje e não gosta amanhã ou não gosta daqui a pouco. Você olha para um colega, você olha para o café, se está forte, se está frio, se está fraco. Isso tudo é avaliação. só que não é avaliação pedagógica. A avaliação aqui, então nós temos que pensar o seguinte, que avaliar aqui é uma ação pedagógica guiada pela atribuição de valor, apurada e responsável que o professor realiza das atividades dos alunos. Avaliar é também considerar o modo de ensinar os conteúdos que estão em jogo nas situações de aprendizagem. ou seja, eu não posso fingir que não estou vendo, que não percebi, quando muitos alunos não conseguiram compreender, não conseguiram entender. Vamos nos avaliar, avaliar juntos. Eu tenho que partir para uma alta avaliação. Eu, professora, tenho que me avaliar. Até onde eu fui, alguma coisa deixou, escapou. eu tenho que refazer o percurso. Eu tenho que repensar. Se eu acredito que a educação, a aprendizagem, o que eu estou fazendo é para uma turma com todas as diferenças possíveis num grupo que é heterogêneo, eu tenho que pensar que a avaliação também ela tem que pensar nessas diferenças. eu não posso taxar, pegar uma avaliação o mesmo modo de avaliar. Eu tenho que olhar para todos, para tudo que foi me devolvido, que foi percebido, que foi analisado, os pontos que serão avaliados ali e como serão avaliados. Porque aí, avaliar implica conhecer como os conteúdos de arte são assimilados pelos estudantes a cada momento da escolaridade e reconhecer os limites e a flexibilidade necessários para dar continuidade a coexistência, para dar oportunidade a coexistência de distintos níveis de aprendizagem no mesmo grupo de alunos. É isso. Eu não posso avaliar do mesmo modo a produção de uma criança de quatro anos do mesmo modo que vou avaliar uma de seis, de oito, de dez ou já um adolescente de quatorze. eu posso até trabalhar o mesmo conteúdo desde que eu saiba de antemão que serão diferentes modos de apresentação desse conteúdo e diferentes modos de avaliação. Para isso, o professor deve saber o que é adequado dentro de um campo largo de aprendizagem para cada nível escolar, ou seja, o que é relevante o aluno praticar e saber nessa área naquele tempo que é vivido. Quais são as práticas cotidianas? Com o que ele interage? Quais são os recursos que ele tem no seu entorno, ao seu redor, disponíveis para ele? Então, isso é importante, isso implica em estudarmos para que possamos desempenhar melhor os nossos papéis. Muito obrigada. Qualquer coisa dispõe. Obrigada, gente. Qualquer coisa, mensagens, estou às ordens. Obrigada. 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 Obrigada.